Aqui no programa A galera participa Aproximadamente 90% do peixe que está sendo consumido em Cuiabá é de piscicultura Só neste empreendimento serão distribuídos nos supermercados de Cuiabá e Varzegrande Mais de 100 toneladas de peixes, predominando o Tambacu O procedimento que está acontecendo agora aqui neste tanque desta piscicultura é chamado de despesca Só nesta redada serão retirados mais de 10 toneladas de Tambacus Qual que é o primeiro passo na industrialização? O primeiro passo é retirada do peixe da represa, aí joga no contêiner com água gelada e gelo E vem na sequência, joga a piscina, mais gelo, para não começar o processo de evisceração A espinha na carne, vocês podem ver que o pessoal é bem treinado, tem eficiência para fazer o serviço Qual que é o processo agora? Essa colaboradora é a parte dos cortes que ela faz O maior trabalho dela é só este aqui, tirar a banda, cortar os copos, fazer os cortes Até que saia o aventrecha, saia o filé, saia o peixe inteiro, passar Aí ó, esse aqui sai passar Essa é a aventrecha Essa aqui é a aventrecha que nós fazemos, que vai embalado Aí esse aqui é a banda Essa parte aqui é a parte do filé O que nós falamos no nosso mercado é filé cubo Ele nem vai com gordura, ele vai só filé, 100% filé Isso aqui é a banda, a banda completa, ela vai retirar aquela parte lá Aí ó, você vê que saiu o couro inteirinho lá e ficou o filé purinho Depois dos cortes, vem para a embalagem Maria Lúcia, qual que é a sua função agora? A minha função é carimbar a sacola, né? Dato de hoje, a validade E em seguida nós embalar Você vai embalar o que, Maria Lúcia? Vem trecha Estou embalando agora a banda Após embalar, vai para a colagem da embalagem Quais os produtos já embalados? O peixe com escama, a costelinha palito O filé em cubo A banda E a ventrecha Olha o Sérgio, depois do peixe embalado, ele vem para onde? Ele vem para a área de resfriamento, para onde ele se repousa uns 30, 40 minutos Para daí ele ir para a área de túnel, de congelamento Aí passa para cá, para congelar Para daí ir para a câmara de estocagem Ó, o colaborador passa o saco nesse sentido para não perder a temperatura Porque lá ele está congelado, ele vai entrar para cá para ficar armazenado Então ele tem que chegar aqui 100% congelado Agora é a parte final? É, aqui é a parte final, aqui é a parte da expedição Está acabando de carregar o caminhão direto para o consumidor E aí E aí E aí E aí E aí E aí Obrigado.